Bom dia, meus amigos da Mancha de Calopsita. Sou criador aqui na cidade de Campo Grande, cidade de Mato Grosso do Sul, onde muitos vêm me perguntando o jeito que eu trato, que tipo de comida que eu dou para as fêmeas quando eu estou com um filhote. Vem aqui, vem. Vem aqui. Aparecei aqui no vídeo. Vem aqui. Esse daqui é um reverso. Eu vou estar fazendo agora uma farinhada com ovo cozido ou com a ração 20-30 ou com a CC Parrotes. Está mostrando para você como faz esse tipo de alimentação, onde muitos vêm me perguntando. Eu já volto aí com esse vídeo mostrando aí. Os ovos já estão bem cozidos. Vou estar mostrando para vocês como faz para você manter sua ave saudável. Bom dia, meus amantes de Calopsita. Está aqui. Eu usei aqui. Tem dois ovos. Eu já amassei para ficar mais fácil para mim, que eu estou fazendo o vídeo sozinho. Uma alimentação boa para as fêmeas tratando dos filhotes da Calopsita. Está aqui. Eu uso uma ração ACC 20-30 e ACC Parrotes. Você pode estar usando qualquer uma das duas. Essas aqui são tipos de rações que a gente dá pura para a ave. Elas gostam muito, tem muita vitamina. Ajuda bastante. Eu vou usar qualquer uma das duas. Vou esparramar aqui. E vou começar a amassar em flocos médio para a Calopsita. Você sempre faz essa mistura. Ela vai ficar uma ração úmida. Boa para a fêmea tratar dos filhotes. Eu uso isso daqui. Troco duas vezes por dia. Uma de manhã bem cedinho. Na hora do almoço eu faço outra. Você joga fora, pessoal. Isso aqui tem ovo. Não pode deixar de um dia para o outro. Então, fez. Você vê que ela comeu antes. Já não ia ser o bom de você retirar. Está aqui. Uma ração fácil de usar. Mantenha a sua ave saudável. Fica essa dica aí para vocês. Isso aqui é o jeito que eu cuido da minha Calopsita. Ou com a ração CC Parrotes ou a 20-30. Eu usei a 20-30 aqui para fazer isso. Qualquer uma das duas serve. Fica essa dica aí para vocês. A mãe de Calopsita. Fica essa dica aí.